Salve, salve, rapaziada! Bom dia, boa tarde, boa noite! O Chelsea quer copiar o Arsenal, essa especulação aí pelo Philip Jogsen, Summerville. Rapaziada, o Chelsea buscou informações pelo Calafiore. Ou seja, o que isso quer dizer? Que tem gente lá dentro que entende, brother. Tem gente lá dentro que entende de bola. O Calafiore é bom, mano. Ixi, meu brother. Cara, eu fico imaginando, ó. Já pensou? Todo mundo saudável. Olha aí, ó. Todo mundo saudável e performando. Calafiore, Coyle, Fofana e Reese James. Todo mundo saudável na ponta dos cascos, brother. Que linha de quatro tensa, brother. Olha. Quando eu vi assim, ó. O Fabrício Romano falando que o Chelsea buscou informações aí pelo Calafiore, eu pensei. Tem gente lá dentro que entende de bola. Mano, o Calafiore, gente. Eu cantei essa pedra. O PSOBC tá ficando doido, esse italiano. Mano. Eu falei. Cara, pode buscar aí na aba comunidade. Eu falei. O Calafiore tem nível City. E se um jogador tem nível City, my friends? Cabe em qualquer time do mundo. Mas enfim, ó. Deixa o like e se inscreve no canal. Dá aquela força. Quem quiser fortalecer, seja membro. Vamos lá, rapaziada. Calafiore, ó. Eu lembro. Salve pro Alisson. Vamos dar esse vídeo pro Alisson. Alisson, você sabe do que eu tô falando, Alisson. Alisson, você mora aqui, ó. No meu coração. Mas você sabe do que eu tô falando. Você, quando tava lá no grupo dos membros lá atrás. Quando eu ficava falando que o Chelsea tinha que se espelhar no Arsenal. O que o exemplo do Arsenal era um exemplo, você ficava endoidando comigo. E já saiu várias vezes que o Chelsea vê o Arsenal como um espelho. Mas, mas, ó. Para outros clubes, um aviso. O que o Arsenal fez depois que o Arteta chegou, não é facilmente repetido. Ó, requer, requer uma reestruturação. Gastar, ó. Significant expenditure. Que é gastar muito. E muito, ó. E paciência considerável. E paciência considerável. Aí, tá vendo aí. Eu até comentei no vídeo do Arsenal. E eu falei, rapaziada, o Arsenal tá mais perto do que longe. O problema do Arsenal. É o Manchester City. Mas, alguém duvida do elenco do Arsenal? O elenco do Arsenal é completo. Completo. O elenco do Arsenal é completo. O problema do Arsenal é o City. O time joga bem, pá, pá, pá. Encanta. Champions League bateu de frente. Bayern, pá, 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 pá. O Arsenal, gente. O Arsenal, para os próximos anos, é um time que eu não vejo ficando fora do G4. Da Premier League. Ou seja, é algo sustentável. Mas, tem um City. Ó, esse vídeo eu fiz para membros ano passado. Não. Foi esse ano. Foi esse ano. Mas, foi no comecinho desse ano, ó. Como virar o Manchester City, ó. O exemplo do Arsenal. As matérias agora, ó. 29 de maio. Gente, o Arsenal é um exemplo. Até o City que eu cito, ó. Tempo é o senhor da razão. Eu vou deixar esse vídeo na descrição. Esse vídeo estava para membros. Aí, ó. Sempre à frente do tempo. Gente, é um exemplo. Eu sei que o torcedor do Chelsea não gosta de escutar que a realidade machuca. Mas, é um exemplo, brother. É um exemplo. E nem todo mundo vai ser o City, ó. Como virar o City. E outra coisa. O que o Arsenal fez também foi muito revolucionário. Não. O Arsenal se espelhou em quem? No time aqui de Azulzinho, ó. É, rapaziada. Infelizmente, eu sei que dói. Eu sei que dói. Mas, é um exemplo. Novamente, ó. Gastar muito. Considerável paciência. E reestruturação. O que eu falo para vocês do Naemre no Aston Villa. Todo clube está estruturado para ele. Uns grandes profissionais. Monche e um monte. O que o Liverpool está fazendo agora para o Arniz Lott? Michael Edwards, Richard Hughes, Pedro Marques. A estrutura. Multiclube. Gastar. Elenco. Rau. Para, justamente, criar um colchão para o Arniz Lott. E, mesmo assim, não é segredo de sucesso. Por quê, cara? Tem o Manchester City. Basicamente, é isso. Mas, enfim, rapaziada. O Chelsea perguntou as condições. É o famoso sondar. Pelo goleiro do Villarreal, Filipe Jorgensen. A multa dele é de 40 milhões de libras. Velho. Quem acompanha o canal raizmente, eu até já fiz isso, cara. Não tem goleiro, não tem muito goleiro ruim na La Liga. Mano, pega aqui, ó. A tabela da La Liga. Não tem goleiro ruim, mano. Presta atenção, ó. Courtois, Ter Stegen, tem goleiro ruim. Cara, mas o Casaniga fez uma boa temporada. Aí você tem Oblak, o Naismon, Ramiro. Aí o Villarreal, o Jorgensen, Mamadashi Ville. Aí você tem o Nieland, que é bom goleiro. Você tem o do Las Palmas, o Valles. O do Raio, o Dmitriyevski do Raio, o Vallecano, que tem mercado e que deve ir pro Betis. Que é o Bravo. Hoje o Bravo é um bom goleiro. Cara, assim, 60, 70% da La Liga tem bons goleiros, mano. O Filipe Jorgensen, gente, é um belo prospecto. Agora, mano, de verdade, o Jorgensen, pra mim, é o Petrovic de Namarquês. Ele é bom com a bola no pé, ok. Mas, tipo assim, eu fiquei, ué, mas o Jorgensen, pra mim, me lembra muito o Petrovic. Aí você vai deitar 40 milhões de euros. Ou você traz o cara pra fazer, realmente, pra fazer a diferença. E, tipo, cara, precisando de centroavante, zagueiro. Aí você vai deitar 40 dinheiros. Obviamente, esse valor pode ser negociado. Mas, 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 cara, ele é bom goleiro. Debaixo da... Novamente, ele é um Petrovic de Namarquês. Com a bola no pé, ele é um pouco mais desenvolto. Mas, nada que o Petrovic também não aprenda. Essa aqui, eu não entendi muito, sendo bem sincero, mas é bom goleiro, tá? Ele é um bom goleiro. Novamente, é o Petrovic de Namarquês. Vocês não acham o Petrovic bom? O Petrovic salvou muito. Então, ó... Chelsea está entre os clubes que está circulando... Circulando o Summerville, né? Ele é esperado para custar 30 milhões de libras. Rapaziada, ó, vou deixar... Junto com esse vídeo aqui do Arsenal, eu vou deixar esse aqui, ó... O Mitoma Desconhecido. Que era um vídeo que eu fiz para membros novamente à frente do tempo. Eu fiz esse vídeo aqui no começo do ano, no ano passado. O Mitoma... Esse Mitoma Desconhecido, ó... Um novo Mitoma, é o Summerville. É o Summerville. O Summerville tem uma veia produtora. Eu falei no vídeo de ontem, tem uma veia produtora, mas ele ainda é um jogador 100% pronto. E o Summerville precisa ganhar um pouco mais de massa. Fazer o projeto do Cariani e tomar o suco para realmente performar na Premier League. Eu acho que ele precisa um pouco mais de massa. Agora, driblador, quebra a linha, vai para cima. Cara, o Summerville parece que ele flutua dentro de campo. Vocês vão ver aí. Ele parece que ele flutua. Entendeu? Vamos lá, rapaziada, ó... Calafiore quer a Juventus. Vários times apreciam ele, incluindo o Chelsea, ó... Mas a prioridade dele é a Juventus. Que pena, hein, Chelsea? Que merda. Só lembro do Rodrigo Pimenta, aquele molequinho que imita ele. Que merda, né? Que merda, velho. Ele é bom, mano. Elite. Aqui é elite. Mano, aqui, ó... Mano, aqui é solução. Eu não gosto muito de falar de jogador assim, porque senão os caras... Mano, o Calafiore é bom, rapaziada. Esse aqui... Olha... Esse é bom, mano. Esse é bom. Alto, técnico, com a bola, defendendo... Completo, mano. Pra idade dele. Mas realmente, cara, quando você acompanha o noticiário dele... É tipo assim... Parece que é inevitável que ele vai pra Juventus. Tipo assim, inevitável, sabe? A Juventus vai colocar uma grana. Vai colocar um jogador pro Bolonha. Tem vários jogadores ali que o Bolonha da Juventus quer. Mirete. Barbieri. Cara... Quando você vê o noticiário ao redor do Calafiore... Parece inevitável que ele vai pra Juventus. Belezinha, rapaziada? Enfim, ó... O Borussia Dortmund vai chegar no Chelsea depois da final da Champions League. A proposta vai ser abaixo da multa de 35 milhões de libras. Mas com uma estrutura diferente, né? Mattson está muito feliz no Dortmund. E é um dos alvos prioritários para o Borussia Dortmund. E é que fala, ó... Que o Chelsea renovou com o Hudson. Até 2026. O Chelsea está procurando por volta de 25 milhões de libras pelo Hudson. Gente, ó... Tem muita gente, tem muito twitteiro que gosta do Hudson. E ele jogou bem. Ó, ó... Cuidado. Cuidado. O Hudson. Vocês viram a minutagem dele na Championship? Olha a minutagem dele lá. Outra coisa. Ele também não é o jogador mais pronto pra disputar na Premier League. Eu acho que ele... O problema do Hudson, gente, ó... O contrato é até 2026. Ou seja, a hora de fazer uma grana é agora. A não ser que ele queira renovar. Se ele aceita renovar e coloca mais dois anos de contrato, aí sim eu falo. Empresta pra algum time de Premier League. Mas se ele não quiser renovar, tem que vender agora. Fair Play financeiro. Pix, Lajan, Libra, Euro. Então, gente, aqui é uma questão de negócio. Negócio. Se ele aceita renovar por mais anos, você empresta. Mas se ele não quer renovar e ele quer sair, ele quer minutagem, ele quer jogar, a hora de fazer grana é agora. O Mattsin. O que pesa a favor do Borussia Dortmund, parece que o Mattsin quer muito o Borussia Dortmund. Ou seja, mesmo se outro clube pagar a multa, tem que convencer ele. E se o mal, gente, uma questão, obviamente, expulsa a alienação, expulsa a alienação. Se o Mattsin bater assim, ó, só joga no Borussia Dortmund, o Borussia Dortmund ganha um trunfo nas negociações. Ganha um trunfo. Entende? Aí fica pegado. Pegado. Ganha um trunfo nas negociações. Aí o Chelsea vai ter que negociar um valor. O que eu acho do Mattsin? Vender ele abaixo de 30 milhões de euros é ruim. Sabe por quê, gente? Imagina que a multa do Free Pong é 40. A multa do Free Pong é 40. Ou seja, você vender o Mattsin abaixo de 30 é péssimo negócio. De 30 pra cima é um valor justo. Tamo junto.